Porque agora eu quero imagens de um reencontro emocionante que aconteceu agora há pouco. Um cachorro levado de uma família no distrito de Guaravera. É o urso, tá? Ele foi levado há cinco meses durante um assalto. A polícia fez uma operação nesse final de semana e encontrou esse cachorro nas ruas. E olha o momento! Em que cinco meses depois, ele reveu os donos. É um reencontro emocionante que a nossa equipe acompanhou de perto. Imagina, gente! Furtaram o cachorro, furtaram a casa. E de repente, cinco meses depois, quando essa família... Eu acho que já nem tinha mais esperanças de encontrá-lo. Por isso, ela fez uma operação semana passada. Encontrou esse cachorro. E aí chega aos donos. Sobe o som que eu quero ouvir! Sobe o som! Ursa! 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 Olha o rabinho dele cinco meses depois e ele não esqueceu dos donos, não! Esse reencontro aconteceu hoje cedo, na sede do trigésimo Batalhão da Polícia Militar, na Zona Norte de Londrina. O Rafael Machado acompanhou isso de perto e preparou uma reportagem pra gente. Rafa, a família já não tinha nem esperança mais de reencontrar o urso, porque cinco meses é muito tempo. Me conta um pouco mais dessa história, Rafinha. Boa tarde, boa semana! Boa tarde, Juliano! Boa tarde pra todo mundo! Uma excelente semana pra quem tá ligado no Balanço Geral. Olha, Juliano, a gente não poderia começar a semana de outra forma, né? Nesse reencontro emocionante entre o urso, que é considerado um filho pra Estela e também pro Claudinei. Esse casal que mora lá no descrito de Guaravera e há cinco meses convivia com uma angústia muito grande dentro do coração de cada um. Onde estava o urso? Onde está o nosso amigo de todas as horas? Até porque, Juliano, ele brincava ali no meio do mato, no meio das plantações, ia pro meio do riacho se refrescar com outros animais, inclusive com cavalos da propriedade. Então, o ano de 2022 pra esse casal ficou mais triste, mas graças à polícia militar, ao policial militar do 30º Batalhão, esse reencontro aconteceu e agora todos respiram mais aliviados. A gente vai contar nessa reportagem especial os detalhes e também como que esse cachorro acabou sendo resgatado de um bairro da Zona Norte. Ele foi encontrado, Juliano, 35 quilômetros de distância de onde morava no descrito de Guaravera. Vamos conferir então essa reportagem especial e também que vai emocionar bastante gente agora no Balanço Geral. Foram quatro meses de saudade que terminaram em um abraço demorado. Estela e Claudinei moram em um sítio no descrito de Guaravera, na zona rural de Londrina. O urso, como é chamado cachorro, virou o melhor amigo do casal. Ele é da raça australiana Blue Hiller, acostumada a viver no campo. O cão brincava no meio das plantações e aproveitava para se refrescar no rio em dias muito quentes. Mas, de repente, essa rotina acabou. Ele desapareceu no final de janeiro e a família nunca mais teve notícias dele. Meses muito angustiantes. É que ele nunca sumiu de casa, na verdade. E na quinta-feira ele não apareceu e daí nós já começamos a procurar na sexta. Aí perguntei para minha cunhada se ele estava na casa dela, disse que não. Aí ficamos apavorados já, né? Aí no sábado fomos nos vizinhos e nada, aí a gente já começou a busca, assim, começamos a divulgar e procurar ele, mas ninguém viu ele. Todo mundo, assim, que a gente perguntava, ninguém viu ele passando em lugar nenhum. Desesperados, os donos correram a anunciar o desaparecimento nas redes sociais. Descobriram que o urso estava a 35 quilômetros do sítio, nas mãos de criminosos, que pediram dinheiro para devolver o animal. Uma pessoa me ligou, assim, até grosseiro, querendo dinheiro, falando que ele queria o dinheiro para depois ele poder devolver o cachorro. Eles falaram quanto que eles estavam pedindo, assim, para vocês? Então, ele falou que ele tinha pago 200 reais nele, né? Mas eu falei assim, então você traz o cachorro para mim? Ele falou assim que não, que ele não poderia sair da casa dele, que ele queria uma garantia em dinheiro. Mas os donos não precisaram pagar a quantia pedida pelos criminosos graças a um policial militar. Durante uma ação comunitária com moradores da Zona Norte, ele desconfiou que o cachorro que andava pelo bairro não morava ali. Foi então para as redes sociais e confirmou a suspeita de desaparecimento. Foi pouco tempo para o reencontro entre o dono e o cachorro e o fim dessa angústia toda. É mérito desse policial militar que gosta e ama os animais e tem conhecimento sobre eles. Qualquer outra pessoa que estivesse ali no Morro dos Macacos na última sexta-feira, juntamente com os professores da UEL, na entrega de cestas básicas, não iria reparar esse animal, que estava sujo, mal cuidado e abandonado ali na comunidade. Depois de tanto susto, o que sobrou é a gratidão. Agradecer a Deus que trouxe ele de volta, a Fabiane que postou, se não fosse por ela, a Rafaela. E o César que fez todo o trabalho, não tenho palavras para agradecê-lo, só Deus mesmo. Agradecer muito a ele, que Deus abençoe ele, que ele possa fazer isso por muitas pessoas também, que ajudou muita gente que a gente estava procurando ele faz muito tempo. Para a polícia militar, o sentimento é de dever cumprido. Uma ação que vai muito além do dever do policial militar. Uma ação linda de se ver, eu tenho certeza que isso vai repercutir muito bem na mídia, porque quem vê o encontro do animal com seus donos é emocionante. Essa é a maior prova de que esse cachorro pertence àquelas pessoas. Já viu os seus donos, reconheceu e já foi muito alegremente abraçá-lo. De verdade, é realmente muito além desse trabalho desenvolvido pela polícia militar. E é um negócio lindo de se mostrar, né? Parabéns aí, o Tenente Emerson Castro, o Capitão Luiz Fernando, o Major Todoro, todo o comando aí do 30º Batalhão da Polícia Militar por ter realizado essa operação, ter visto esse cachorro solto nas ruas, ter se preocupado de levar esse cachorro lá para o quartel e depois localizar essa família e cinco meses depois... Põe de novo, por favor, para mim, o momento do reencontro. O momento em que os donos, cinco meses depois do urso ter sido levado dessa casa no distrito de Guaravera e o Rafa pisou bem, a 35 quilômetros de distância ele foi encontrado. Olha o momento, ele está meio acuadinho. Perceba que ele abana o rabo, ele reconhece, ele faz festa, mas ele está meio acuadinho, né? Acho que também que você entendia, como assim eles voltaram? E aí já está de volta à casa para receber carinho, para receber amor. Lindo demais começar o balanço dessa segundona com isso. Só que você vai ficar comigo, tá? Esse é só o comecinho do programa.